Entrego em tuas mãos o meu viver Para que eu possa ser Bem melhor do que fui ontem Quero a cada dia te servir E viver contigo aqui Não me deixe um só instante Te peço nessa humilde oração Um alento ao coração Que está a perecer Sei que só tu podes me ajudar Minha confiança está Somente em ti, oh Deus Eu creio que o meu clamor a ti irá chegar Sinceramente venho minha vida lhe entregar E todos os anseios que afligem o coração Sei que só tu és a solução Música Enquanto neste mundo palmilhar Amparado quero estar Pelas mãos do Salvador Coberto pelo sangue lá da cruz Que me deu vida e luz Quando o pão-me se entregou Por isso novamente peço então Ouça minha oração Ouça minha oração Não me deixes vacilar Espero em sua divina proteção Espero em sua divina proteção E no porto de Sião Eu vou me ancorar Eu creio que o meu clamor a ti irá chegar Sinceramente venho minha vida lhe entregar Sinceramente venho minha vida lhe entregar Sinceramente venho minha vida lhe entregar E todos os anseios que afligem o coração Sei que só tu és a solução Sei que só tu és a solução Eu creio que o meu clamor a ti irá chegar Sinceramente venho minha vida lhe entregar E todos os anseios que afligem o coração Sei que só tu és a solução Sei que só tu és a solução A solução Sei que só tu és A solução